Boa tarde, Jalbert, Matheus de Araújo, Nicola, Zidec, Ana Gabriela, Andrei, Matheus Oliveira, Caio Matheus, Eduardo, Enzo, Júlia, Gustavo, Isaac, Jonathan, Kevin, Larissa, Luciano, Marcos Vinícius, Maria Fernanda, Maria Luíza, Nicolás Campos, Rodrigo Miranda, Matheus Bergamo, e tem um aqui que está esperando, Cauã, né? Cauã, Nilo, tem algum coleguinha aí de fora ainda, pessoal? Não? Acho que não. Vou colocar a tela aqui para vocês. Estão vendo a tela aí? Aí na página 7, pessoal, acharam? Estão vendo aí a página 7? Estão vendo aí a página 7? Estão vendo aí a página 7? Sim. Sim. Estou bem. A minha canetinha está funcionando aqui, no exercício A? Dá uma olhada aí. Está pintando ou não? Não, não está pintando. Não, não está pintando. Espera um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui de novo. Deixa eu ver se a caneta funcionar. Deixa eu só ver aqui. Agora só um estencinho, pessoal. E aqui não vai. Bom, se eu desenhar aqui, vocês conseguem enxergar aqui, né? Sim. 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 Preciso dar um jeito. Calma aí. Espera só um instantinho, pessoal, que eu estou tentando arrumar aqui para melhorar para vocês. Tá bom. Professor. Oi. Eu queria que você possa explicar hoje, professor. Ah, já vou explicar já. Deixa eu só tentar mais uma vez colocar aqui o meu pincelzinho. Ver se eu consigo. Temos aqui Arthur, de Olírio entrando, José Maria Neto. Professor, posso ter uma pergunta? Pode. Então, ainda positivo, você vai na solução das atividades. Já é para fazer? Ali, você tem que tirar as fotos dos exercícios da apostila para mandar, né? É o mesmo esquema. É. Pode ter que entrar na aula agora. Olha, pessoal, está desenhando ou não? Sim. Não, professor. Para mim não. Sim ou não? Para mim não. Para mim não. Eu não estou vendo. Para mim não. Talvez não. Professor, o senhor já está compartilhando a tela? Eu vou compartilhar. Espera lá. Estão vendo algum rabisco aí? Não. 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 Nenhum? Não. Nenhum. 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 Não. Certo. Um pouquinho. Um pouquinho. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Espera só um instantinho, pessoal. E aí, vamos lá. Para mim não. Não. É. 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 Estão vendo algum rabisco aí? Não. 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 Muito bem. Professor? Oi. Só um minutinho. Eu cheguei agora e que página é? Já vou te falar já. Já. Espera só um minutinho. Já vou te falar já. 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 Caiu aqui o meu... Caiu a minha apostila aqui. Tô tentando recupilar. Espera um pouquinho. Vamos lá. Só um instante, pessoal. Ok. Vamos lá. Estão vendo a tela aí, turma? Sim. 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 Ok. Só um pouquinho. Deixa eu ver se consigo abrir para um outro caminho aqui. O meu sinal aqui está caindo demais. Voltei a tela aí, estão vendo? Sim. Sim. Deixa eu ligar. Muito bem. Deixa eu descer lá. Só que aqui é uma outra postilha essa aqui. Não tem nada a ver. Deixa eu pegar de vocês, né? Sexto ano. Sexto ano. Quase lá. O que ele está me dando esse negócio aqui? Que negócio doido. O cara de matemática. Isto. não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. Página 7. Página 7. Todo mundo aí na página 7? Sim. Sim. Ótimo. Então, aí na página 7, não está desenhando nada aqui o pincel, não é? Não. Não. Certo. Então, vamos corrigir aqui. Primeiro aqui, ó. Primeiro exercício, considerando cada figura, né? Como um inteiro, divida em partes iguais e escreva a fração que representa a parte colorida e a respectiva leitura. Aqui, pessoal, no item A. No item A, eu tenho aqui pintado, né? Em verde, uma figura que tem quantas partes aqui? Uma, duas, três, quatro, né? Sim. Ela foi fracionada em quatro partes. Então, das quatro partes, eu pintei quantas? Três. Três. Portanto, três quartos. Escreve aí. Três quartos. Tranquilo? Sim. Sim. No item B, eu tenho aqui, ó, uma estrelinha. E essa estrelinha foi fracionada em cinco partes iguais. Então, o denominador é cinco. Quantas partes que eu pintei dela? Quatro. Então, eu pintei quatro partes de cinco. Quatro quintos. Tudo bem? Sim. No item C. D. Eu peguei aqui um pentágono e eu fracionei esse pentágono em dez partes iguais. Então, o denominador é dez. E eu pintei sete partes das dez. Portanto, sete décimos. No item D, eu peguei um hexágono e eu fracionei esse hexágono em seis partes iguais. E das seis partes que eu fracionei, eu pintei duas. Portanto, eu pintei dois cestos. Do item E, eu peguei aqui esse polígono e fracionei em nove partes iguais. Então, desculpem, oito partes iguais. Nas oito partes, eu pintei duas de verde. Portanto, dois oitavos. E no item F, eu peguei aqui um triângulo, fracionei em oito partes iguais e pintei cinco partes de verde dele. Então, eu pintei cinco oitavos. Acertaram aí, turma? Sim. Tudo tranquilo? Sim. Muito bem. Posso ir adiante? Pode. Exercício dois. Observe cada figura e termine de colori-la de acordo com a fração indicada. Então, vejam só. A primeira figura que está aqui, eu tenho que colorir dois quintos dela. Eu tenho aqui uma estrelinha de cinco partes iguais, não entendo? Sim. Então, eu vou pintar duas partes das cinco. Dois quintos dela. Ok? Aqui colocou cor diferente, mas vocês podem colocar da mesma cor, tá? Não tem problema. No item B... Mas se você não quiser colocar da mesma cor, pode deixar? Pode. O importante é pintar os dois quintos, né? No item B, eu peguei um hexágono e fracionei em doze partes iguais. Tenho que pintar dez partes das doze. Então, eu vou pintar dez pedacinhos aqui. Tudo bem, gente? Sim. No item C, eu peguei esse quadrado e eu fracionei em dezesseis partes iguais. É o denominador. Eu vou pintar nove partes destas dezesseis. Nove dezesseis avos. Então, pinte nove triângulozinhos aqui dessa figura. E o que é? No item D, eu peguei uma circunferência e fracionei em oito partes iguais. O denominador é oito. E eu vou pintar duas partes das oito. Dois oitavos dela. Eu vou pintar dois pedacinhos aqui. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Dúvidas aí? Posso ir adiante? Pode ir adiante. Vamos lá para o exercício três. Três. Associe cada figura à respectiva fração. Atenção. A fração se refere à parte colorida em vermelho. Você só vai pegar o que está pintado em vermelho. A primeira figura que está aqui, então, ó. Veja aqui, a figura A. Estão vendo a figura A? Sim. Eu tenho quatro pintados em vermelho. Quatro quadradinhos. De um total de quanto? Sete. Então, eu vou procurar aqui quatro sétimos. Está vendo? Cinco. Aqui eu tenho uma estrelinha que tem cinco partes fracionadas e eu vou pegar duas partes de cinco. Quanto que eu peguei aqui? Dois quintos. Dois quintos. Perfeito. Aqui eu tenho duas, dois pedacinhos vermelhos de um total de seis. Vou pegar quanto aqui, pessoal? É... Dois. Dois quintos. E essa florzinha aqui, eu vou pegar uma parte de quantas? De sete? É. Então, eu vou pegar dois. Um sétimo. Ah, eu vou pegar um sétimo. Perfeito. Está aqui o item D. Aqui eu tenho um quadradinho, né? Com seis partes. E vou pegar seis, né? Com, na verdade, nove partes. E vou pegar seis vermelhinhos dos nove que eu tenho aqui. Então, eu vou pegar quanto, pessoal? Seis nonos. Aqui, ó. No item F, eu tenho aqui uma figura que tem quantas partes? Sete. Vou pegar uma parte da sete, não é? Eu vou pegar um sétimo. Seis sétimos. Na figura G, eu tenho aqui cinco partes fracionadas. Vou pegar uma vermelhinha das cinco. Quanto que eu vou pegar? Um quinto. Um quinto. No H, eu tenho quantas partes fracionadas? Dois, quatro, seis, oito. E vou pegar quatro vermelhinhos das oito. Vou pegar quanto, então, pessoal? Quatro. Oitavos. Oitavos. E a última, o item I, eu tenho uma estrelinha de cinco partes iguais. Vou pegar três partes das cinco. Quanto que eu estou pegando aqui? Três quintos. Três quintos. Moleza, turma? Sim. Alguma dúvida aí? Não. Vamos adiante. Exercício quatro é para completar a tabela. Então, fração, cinco sextos. Numerador, cinco, é o que vai em cima. Denominador, seis, é o que vai embaixo. Como que eu faço a leitura? Cinco sextos. Três. Aqui eu tenho três, denominador, e cem. Desculpa. Três, o numerador, e cem, o denominador. Como que eu faço a leitura dele? Três. Três. Centésimos. Aqui eu tenho sete, numerador, seiscentos, denominador. Como que eu faço a leitura? Sete, seiscentos, avos. Eu tenho aqui essa fração três, numerador, mil, denominador, três, milésimos. E na última eu tenho oito, numerador, treze, denominador, leitura que eu faço, oito, treze, avos. Tranquilo? Sim. Vamos lá para os reloginhos? Vamos. O exercício. O exercício, sim. Então, ele fala aqui, ó. Considerando apenas o movimento do ponteiro dos minutos. Represente no relógio a fração da hora indicada em cada item. Em seguida, escreva a quantidade de minutos correspondente. Lembrando que eu só vou olhar para o ponteiro dos minutos. E uma hora tem sessenta minutos, não tem? Sim. Quer dizer que, então, em uma hora, o ponteiro dos minutos vai dar uma volta completa aqui, não vai, pessoal? Vai. É ou não é? É. No item A. No item A. Meia hora. Horas. Meia hora tem que ser trinta minutos. Concordam ou não? Sim. Divide sessenta por dois. Então, o meu ponteiro vai andar a metade da circunferência. Vai andar até os seis aqui. Pode pintar até os seis. Concordam? Sim. 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 Agora, vamos para um quarto de hora. Um quarto de hora, eu vou pegar aqui o meu relógio e vou pensar. Vou dividir em quatro partes iguais. Concordam? Sim. Se eu dividir em quatro partes iguais, o que eu vou pintar é só um quarto. É só uma fatiazinha aqui, não é verdade? É, quinze minutos. Isso vai parar aqui, então, em quantos minutos? Sim. O ponteirinho vai parar no três aqui, serão quinze minutos. Como que eu sei, além disso? Se eu pegar os sessenta minutos, que é o total, e dividir por quatro, um quarto, quanto é que vai dar, então, sessenta dividido por quatro? Quinze minutos. Minutos. No item C, eu tenho aqui três quartos de hora. De novo, vou pegar o meu relógio e vou porcioná-lo, fracioná-lo em quatro partes iguais. Tá certo? E vou pegar três partes das quatro que eu fracionei. Vou pegar três partes. Onde é que vai parar o meu ponteiro? Vai parar aqui no nove? Ele vai parar no nove. Ele vai parar no nove. Então, o três quartos que ele girou aqui, que parou no nove, corresponde a quantos minutos? Quarenta e cinco. Quarenta e cinco minutos, tá? No item D, dois quintos da hora. Dois quintos da hora, eu precisaria dividir o meu relógio em cinco partes iguais. E dessas cinco partes iguais, ele vai ter andado duas. Então, meu ponteirinho vai parar aqui próximo dos cinco, não vai? Sim. E pra eu saber que isso vale vinte e quatro minutos, o que que eu faço? Eu faço os sessenta minutos de uma hora e multiplico por dois quintos. Ou seja, duas vezes sessenta dividido por cinco. Isso vai me dar vinte e quatro minutos. Tá bom. Tranquilo, tá aqui, turma? Tranquilo. Posso ir pro seis? Pode. Sim. O exercício seis. Chegou a pizza aí, hein? Em cada item, o inteiro foi dividido em partes iguais. Analise as figuras e os dados apresentados para completar as lacunas. Então, vamos lá. O item A. Se dois sétimos correspondem a cento e quarenta reais, então, dois sétimos é cento e quarenta. Quanto é que vai valer um sétimo? É setenta reais. Isso, é metade, né? É metade dos cento e quarenta. Então, vai valer setenta reais. Perceberam que dividimos por dois, né? Sim. Aí, ele fala o seguinte aqui, ó. Sete sétimos vai corresponder a quanto? Pessoal, se um sétimo é setenta, uma parte de sete vale setenta. Se eu pegar sete partes das sete, pegar o todo, concorda que eu vou multiplicar por sete? Sim, sim. Então, eu vou multiplicar setenta por sete e vou chegar em quatrocentos e... Trocente. Ok até aqui? Ok, tudo bem. Oi? 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 O que é setenta por sete? Não parece raiz quadrada. Raiz quadrada? Sim. Ah, mas aqui ainda não. Mais pra frente só. Por enquanto aqui, vamos ficar só nas frações. Não, quase um espaço e um espaço. É. Olha o item B. Ele falou que se três quintos corresponde a mil e quinhentas pessoas, três partes das cinco correspondem a mil e quinhentos, um quinto das pessoas vai corresponder a quanto? Olha, pessoal. De três quintos pra um quinto, dividiu por três, não dividiu? Sim. Então, eu vou pegar mil e quinhentos e também dividir por três. E eu vou chegar em quantas pessoas? Quinhentas. E agora ele quer saber quanto que vale cinco quintos, o total. Ora, se um quinto, uma parte só é quinhentos, as cinco partes eu vou multiplicar por cinco, não vou? Sim. Então, serão duas mil e quinhentas pessoas. Tá bem, turma? Tudo. Posso ir adiante aqui? Pode. Exercício sete, olha lá. Vitor e Rafaela têm cada um uma coleção de miniatura de carros. Tá aqui os carros do Vitor, ele tem nove carros. E a Rafaela tem seis carros. Aí ele pede pra você fazer o quê? Contorne dois terços da coleção de cada um. Vamos lá pro Vitor. Dois terços. Eu vou fazer o quê, então? Contornar. Veja, pessoal. Se o Vitor tem um total aqui de nove carros, quanto que vai corresponder dois terços? Quanto que vai corresponder dois terços? Se eu pegasse isso aqui e dividisse em três fileiras, concordam? Três fileiras iguais? Posso fazer isso? Posso. Pessoal, se eu pegar três fileiras iguais, dois terços dessa quantidade são duas fileiras, não são? Sim. Aí, fechou. Tá aqui o quadradinho azul. Tão vendo o quadradinho azul aqui? Sim. Pro caso da Rafaela, eu posso dividir aqui em três fileiras? Três linhas de carros. A primeira linha, a segunda linha e a terceira linha. Posso ou não? Pode. Se eu pegar dois terços, eu vou pegar duas linhas, não vou? Sim. Portanto, tá aqui pintadinho. Dois terços. Corresponde a quatro carros. Dúvida aqui, turma? Não. No item B. Não. É possível separar metade de cada coleção? Justifique sua resposta. Professor? Oi? O do Vitor não dá, mas a Rafaela não dá. A Rafaela não dá. A Rafaela não dá. Vocês concordam que a coleção do Vitor é um número impar? Sim. É nove. Nove, né? Dá pra você dividir nove? Não. Dividir por dois? Não. Não. Então, do Vitor não dá, mas a da Rafaela dá, não dá? Apenas a de Rafaela para ter no total... É, a da Rafaela tem seis carros. Apenas a de Rafaela para ter no total número 4. Então, da Rafaela dá e a do Vitor não dá. Muito bem. Aqui, pessoal. Exercício oito. O gráfico a seguir contém o resultado de uma pesquisa realizada com 672 estudantes sobre a preferência de leitura. Cada entrevistado escolheu apenas uma das opções. Então, aqui mostra, em roxinho, quem gosta de livro. Em vermelhinho, quem gosta de blogs. Em verdinho, quem gosta de revistas. E em laranja, aqui, quem gosta de histórias em quadrinhos. Item A. Qual é a preferência dos entrevistados? Como que eu faço para calcular isso? Bom, vamos olhar aqui na figura. No roxo que está aqui, pessoal, quem gosta de livro, vocês concordam que é a metade do todo? Sim. Sim. É uma? Sim. Concorda, então, que é um meio de 672, metade de 672? Sim. É. Então, vou pegar 672 dividido por 2? 336. 336. 336. Para livros. Escreve aí do lado aí dos livros, tá? Estão vendo aqui onde está o livro? Escreve 336 aqui. E blog? Como é que eu vou saber blog agora? Blog é a metade. Olha só, pessoal. Se eu pegar a circunferência toda, o que está em roxinho é a metade. Um quarto. E aí, se eu pegar aqui no vermelhinho dos blogs, seria aqui um quarto, sim ou não? Sim. Um quarto. Professor. Oi? Ó, o de livros, o de livros é metade da roda inteira. É. E dos blogs, em vermelhinho, é um quarto. Portanto, 672 dividido por 4. É metade da metade. 168. Metade da metade. Exatamente. E agora eu preciso ver aqui o pessoal que gosta de revistas e de HQs. Percebam que é a metade da metade da metade. Ou seja, quanto é que vale isso aqui, pessoal? Um oitavo? Então, eu vou pegar 672 e dividir por 8. 672 dividido por 8. 84. 84 gostam de revistas e também 84 gostam de HQs. Professor. Oi? Eu, para pegar o livro, fiz 672 dividido por 2. Para pegar o blog, em vez de fazer 672 dividido por 4, eu fiz 672 dividido por 2. E, para pegar o... E, para pegar o... As revistas e as aradias, eu fiz 168 dividido por 2, que é 84. Isso. Professor. Isso aí. Oi? Você pode repetir o valor de livros e blocos? Então. De livros, vai ser 672 dividido por 2. 336, né? Sim. De blogs, é um quarto do total. Ou seja, a metade é os que gostam de livros. Você vai dividir por 2 de novo. 168. Revistas e HQs, os dois são um oitavo, né? Então, você vai dividir por 2 de novo. 84. Exercício 9. Uma piscina está com 4 quintos e sua capacidade total preenchida com água. O que corresponde a 27 mil litros. Qual a capacidade total desta piscina? Professor. Como é que eu faço esse cálculo, então? Se eu tenho 4 quintos da capacidade e o total dela é 2.700 litros, né? Desculpa. Ela está com 2.700 litros e precisa, então, saber qual é a capacidade total dela. Bom, se 4 partes de 5 são 2.700 litros, como é que eu posso fazer o cálculo, pessoal? Para tirar a capacidade total dela? Professor. Oi. Posso dizer como eu fiz? Então, como é que nós podemos fazer? Eu dividi 2.700 por 4, que deu 675, e aí eu peguei 675 e multipliquei por 5, que deu 3.375. É, pode ser feito dessa forma também. Os 4 quintos que você tem são 2.700. Então, as 4 partes que você tem dele, dessa piscina, né? Correspondendo a 2.700, se você dividir 2.700 pelo 4, você vai ter o valor de cada parte. E depois, com cada parte, você soma nos 2.700, né? Para ser 5 partes, e você vai chegar na capacidade da piscina. Então, pegando 2.700, que corresponde a 4 partes a 5, 2.700 dividido por 4, quer dizer que cada parte vale 675 litros. A capacidade total equivale a 5 partes. Então, eu vou multiplicar cada parte de 675 por 5. E vou chegar em 3.375. Dá para ver minha caneta aí, não? Sim. Quer dizer, não, não consigo ver o risco. Escrevendo não, mas o lápis dá. É, o lápis só que move, né? Mas a cor não está aparecendo. Não, não está. Dúvida aí, pessoal? Deixa eu subir aqui. Marcaram aí, 3.375 litros. Divide 2.700 por 4 e depois multiplica por 5. Vamos lá para o exercício 10? Vamos. Então, uma casa de shows com capacidade para 2.400 pessoas está dividida em quatro setores, conforme é possível observar essa figura. Então, está aqui o primeiro setor, segundo setor, terceiro setor e quarto setor. O primeiro setor acomoda metade da capacidade total da casa. Dá para ver pela figura, né, gente? O segundo setor acomoda metade das pessoas do primeiro setor. O terceiro e quarto setores acomodam a mesma quantidade de pessoas. Com base nessas informações, responda as questões. Qual a quantidade máxima de pessoas em cada setor? Professor? Só um setinho. Professor? Eu fiz 2.400 dividido por 2, aí deu resultado de 1.200. Aí, eu dividi por 2, 1.200, que deu 600. E aí, esse deu resultado do segundo setor. Então, o primeiro setor é 1.200, o segundo setor é 600. E aí, depois, é só dividir o 600 por 2, que vai dar 300, que é a quantidade do terceiro e do quarto setor. Vamos ver, né? Deixa eu só achar aqui. O volume 3, volume 3, para poder mostrar melhor aqui. Deixa eu abrir aqui. Tá pra ler aí, pessoal? Estão vendo aí? Sim. Então, tá lá. A capacidade total é de 2.400. Tá certo? Se o primeiro setor acomoda metade das pessoas, o primeiro setor vai ter 1.200 pessoas. De acordo ou não? Sim. O segundo setor acomoda a metade das pessoas do primeiro setor. Então, se o primeiro setor tem 1.200, o segundo setor deve ter 600 pessoas. De acordo, turma? Sim. Aí, ele fala que o terceiro e o quarto setor são iguais e correspondem a metade do segundo setor. Então, se eles são iguais e correspondem a metade do segundo setor, eu vou dividir aqui 600 por 2 e cada um deles vai acomodar quantas pessoas? 300. 300 pessoas. Se a gente somar 300 mais 300, 600. 600 mais 600, 1.200. 1.200 mais 1.200 vai dar 2.400. Então, fechou. É isso aí. Tranquilo, turma? Alguma dúvida aí, galera? Tranquilo. Em que página estão? Oi? Em que página, é? É por causa que eu tô na página 8. Não, na 9. É, é a página 9. Ah, tá. Posso tirar aqui, turma? Posso ir adiante? Sim. Pode. Então, lá no item B, né? O primeiro setor acomoda metade da capacidade total, 1,5, né? O segundo setor pegou o primeiro e dividiu por 2, não dividiu? Sim. Dividir a metade por 2 significa pegar 1 quarto, concorda ou não? Sim. E o terceiro setor, assim como o quarto, eu pego e divido por 2 a quarta parte. 1 quarto dividido por 2 vai gerar quanto, pessoal? 1? Oitavo? Oitavo. Então, reparem, quando eu pego o inteiro e divido por 2, eu tenho 1 meio, metade. Se eu pegar essa metade, 1 meio, e dividir por 2, eu vou chegar em 1 quarto. E se eu pegar 1 quarto e dividir por 2, eu vou chegar em 1 oitavo. E assim por diante. Tranquilo, turma? Tranquilo. No item C, o terceiro ou o quarto setor representa o quê? A quarta parte do primeiro setor. Por que a quarta parte? Porque eu vou pegar a metade, 1 meio, e vou dividir por 4. A metade dividido por 4, né? Então será a quarta parte do primeiro. Tranquilo, turma? Tranquilo. Posso tirar aqui já? Professor? Oi? Corresponde a você mesmo? O terceiro e o quarto setor correspondem à quarta parte do primeiro setor. O terceiro ou o quarto... Como o primeiro setor é a metade da capacidade, o terceiro ou o quarto setores que são iguais, eu vou fazer o quê? Então eu vou dividir a primeira parte, o primeiro setor, por 4. Então... Corresponde à quarta parte do primeiro setor. Tinha que dar uma trabalhinha aqui, pessoal. Volto aqui. Tem que dar uma trabalhinha aqui, pessoal. Estão vendo a tela aí? Sim Vamos lá, vamos lá, vamos lá Opa, aqui vem o exercício da pizza agora, não é isso? Não, da pizza, mas da torta Exercício 11 Em uma confeitaria são vendidas tortas inteiras ou partes dela Observe que foi vendido uma fatia dessa torta Não está aqui, pessoal Pegou uma fatia dessa torta inteira Que deveria ter quantos pedaços aqui, turma? Quatro Quatro pedaços Então, a torta foi fracionada em quatro O denominador é quatro, não é? E a fatia que foi pega corresponde a uma parte das quatro Então, você pegou aí um quarto da torta Essa aí está muito fácil, não é? Eu pegaria três quartos, e vocês? Eu pegaria quatro quartos Também Ou se tivesse mais uma torta A gente poderia pegar seis quartos, que tal? É É só cortar a torta em quatro também, não é? Sim Pessoal, alguma dúvida aqui? Professor, então seria três quartos da fração Das partes que restaram e um quarto da fração que foi tirada A fração correspondente à parte que restou Três quartos E a fração referente à fatia Um quarto Professor? Oi? Minha mãe já fez o almoço faz tempo E eu estava fazendo a aula Posso começar agora? Não entendi Minha mãe fez o almoço faz tempo Só que eu estava fazendo a aula Posso começar agora? Pode Pessoal, vamos para assunto novo aqui? Vamos Frações próprias e frações impróprias O que vai ser isso aqui, pessoal? Vamos ver aqui Deixa eu só ver quem tem mais alguém Deixa eu ampliar Quem sabe eu consigo escrever agora Vamos ver Está aqui, ó Frações próprias e frações impróprias O que acontece, pessoal? Vejam esses exemplos Você tem aqui uma tira De papel Na verdade, quatro De papel Essas quatro tiras de papel Você vai Dividi-las Em cinco partes iguais Então você fracionou Cada uma das tiras Em quatro partes Está aparecendo a minha caneta aí ou não? Não Não Então veja aqui no primeiro caso Na primeira Você vai colorir apenas Um quinto da tira Um quinto da tira Então eu vou colorir Uma parte Da cinco Concorda com isso ou não? Na segunda tira Você vai colorir Todos os pedaços Portanto Cinco Quintos Quintos Você vai colorir os cinco pedaços Das cinco que estão aqui, né? Ok? Aí você vai fazer o seguinte aqui Restaram duas fitas Pinte sete pedaços dela E complete as lacunas Pessoal, se sobraram duas tiras Cada uma está dividida em cinco Aqui está Você vai pintar sete pedaços dela Então você vai pintar cinco pedaços De uma tira inteira E mais dois pedaços da outra tira Sim ou não? Sim Qual é a fração que corresponde Nesse caso? Eu pintei sete Quintos Da tira de papel Professor, não é sete Décimos? Não Não Não, porque as tiras de papel aqui Elas têm A mesma dimensão E o que acontece Se eu peguei uma E dividi Em cinco pedaços E a outra Também em cinco pedaços São tiras diferentes Não são a mesma tira Você entendeu? Sim, agora entendi Obrigado Se eu tivesse feito Com só uma tira Se eu tivesse pegado Uma única tira E dividido em dez Aí sim Seriam sete décimos Mas não Eu peguei duas tiras E dividi cada uma delas Na mesma quantidade Portanto Eu peguei sete quintos De tira de papel Vocês perceberam que isso, pessoal Representa uma fração Que é uma parte maior Que o inteiro Perceberam? Oi, pessoal Sim Sim Se cinco quintos Correspondesse a um inteiro Sete quintos É mais do que um inteiro Agora vejam as definições aqui Frações, pessoal Que têm Partes de um inteiro Ou seja O numerador É menor que o denominador São chamadas de próprias São frações próprias Olha exemplos De frações próprias Um quinto Oito quinze avos Três vinte avos O numerador É maior que o denominador São frações próprias Agora Frações que representam Um número inteiro Ou mais do que um inteiro Nós chamamos de frações impróprias Olha os nossos exemplos aqui Cinco quintos Que é um inteiro Sete quintos Numerador Maior que o denominador Nove quintos Numerador Maior que o denominador Tranquilo, turma? Tudo bem? Sim Professorinho Então Frações próprias São aquelas São tipo Dois quintos Três oitavos E Numerador Maior que o denominador Maior que o denominador Ah, tá Entendi, obrigado As impróprias Ao contrário O numerador Vai ser o que? Maior que o denominador As impróprias Então tá aqui pessoal Dá uma olhadinha aqui Nesse exemplo Carla levou essas barras de chocolate Para dividir com suas amigas Na escola Todas têm o mesmo tamanho Estão divididas no mesmo número De tabletes Tá aqui as barrinhas de chocolate Com quatro tabletinhos cada Concordam? Sim Aí tá aqui Luísa Pegou apenas um tablete de chocolate branco Mariana pegou um tablete de cada barra E Júlia cinco tabletes O restante ficou com Carla No item A Escreva a fração da barra Que cada uma pegou E em seguida classifique-a Vamos ver o caso da Luísa, né? O que que fez a Luísa? A Luísa pegou Um tablete de chocolate branco De branco Eu tenho somente Uma barra com quatro Não é isso, pessoal? Sim Então a Luísa pegou Um quarto da barra Porque ele tá falando De chocolate branco apenas Sim ou não? Sim Agora olha o caso da Mariana Mariana pegou Um tablete De cada barra Um tablete de cada barra Ela pegou então Um tabletinho lá De um chocolate É Escuro, né? Outro pedacinho do escuro E outro pedacinho do escuro E pegou ainda Mais um pedacinho do branco Não pegou? Ela pegou então Quatro quartos Da barra Da barra Concorda? Concordo A Júlia O que que fez a Júlia? Pegou cinco tabletinhos Olha só Então Da barra Ela pegou cinco tabletinhos Então ela pegou Cinco quartos Da barra E a Carla Ficou com o restante Não ficou? De tudo que sobrou aqui A Carla ficou com Seis quartos Da barra Então vejam Para a Luísa Um quarto É uma fração Própria Imprópria Para a Mariana Quatro quartos É uma fração Imprópria O numerador É igual ao denominador Para a Júlia Ela pegou Cinco quartos Da barra É uma fração Imprópria O numerador É maior Que o denominador E a Carla Pegou seis quartos Da barra Significa que é Uma fração Imprópria Tudo bem, Luísa? Tudo bem A conclusão Que nós chegamos aqui É a seguinte A Júlia pegou Uma porção Maior do que o inteiro Ou seja Uma barra inteira E mais uma parte De outra Portanto Se ela pegou Um Inteiro Mais um quarto De barra Posso representar Assim como Um inteiro Que foi uma barra inteira Que ela pegou Mais um quarto Da barra Que ela pegou Eu também posso Representar Essa fração Assim, pessoal Um Um quarto Estão vendo aqui? Um Um quarto Sim Quando eu escrevo Dessa maneira Um E um quarto Eu denomino Essa forma De forma mista Ou número Misto Professor Mas eu não entendi Muito bem Quando a gente coloca Essa forma mista Olha o caso Da Júlia Falou que a Júlia Pegou o que, pessoal? Cinco tabletes Não pegou? Sim Cinco tabletes De barra Ela pegou Uma barra inteira E mais um tablete Não é isso? Sim Um tablete De barra É a mesma coisa Que um quarto Da barra Não é? Sim Então, a Júlia pegou Um Uma barra inteira Mais um quarto De barra Ah, tá Agora eu entendi Ou seja Vou escrever na forma mista Ou número misto Assim Um E um quarto Um inteiro E um quarto No item B Que número misto Corresponde A fração da barra Que ficou Para Carla O que que fez a Carla? Então, ela pegou Seis quartos De barra Então, ela pegou Uma barra inteira Quatro de quatro E mais dois quartos De barra Concorda, turma? Ou seja Ela pegou Uma barra inteira E dois quartos De barra Tudo bem, turma? Estão me ouvindo aí, pessoal? Sim, professor Tudo bem Posso ir adiante? Pode Então, está aqui A forma mista Ou o número misto Vai indicar para você Então A partir do que? Você vai ter um número inteiro E uma fração De um inteiro É assim que nós lidamos Com esse número misto Veja esse exemplo Desses quadradinhos aqui Eu tenho dois quadradinhos Eles estão porcionados Em partes iguais O que eu peguei Aqui nesses dois quadradinhos Que está em verdinho Peguei um inteiro E do outro Eu peguei Um oitavo dele É ou não é? É Então Um inteiro E um oitavo Na forma de número misto A gente faz assim Um E um oitavo Ou Nove oitavos Porque eu peguei nove Pedacinhos Iguais aqui Tudo bem, Thelma? Tudo bem Olha o outro exemplo Eu tenho dois Três retângulos aqui Porcionados em partes iguais O que eu fiz aqui? Pintei de amarelo Peguei Um inteiro Depois peguei Outro inteiro E peguei Uma metade É ou não é? Então eu peguei Dois inteiros E Uma metade Eu posso escrever isso como Dois E a metade Dois E um meio E posso escrever Com uma fração imprópria Um, dois, três, quatro, cinco Cinco Meios Tudo bem, Thelma? Sim Alguma dúvida aqui Pessoal? Não Tranquilo até agora? Uhum Então vejam Essas atividades aqui Uhum Página 11 Página 12 Diversão Diversão Mas olha só Página 11 E vai terminar aqui Na página 12 Tá certo? Página 11 e 12 Podem fazer agora Ah tá, já pode ir fazendo? Pode Páginas 11 e 12 Pra gente Terminar essas frações Prórias e impróprias Esses números mistos E depois a gente vai Pra equivalência De frações Exatamente Todos com a pocília em mãos aí? Sim Eu sei Quer pra me ouvir? Quer pra me ouvir? Eu tô ouvindo Eu tô ouvindo É que eu não vou estar Com problemas Não senti No canal 15 minutinhos Pra vocês Terminarem aí Pessoal Pode ser? 15? 15 Terminou Me mostra aqui na câmera Pra eu ver Se tá feito Ok Aqui Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está falando compartilhamento de quadros de comunicações em rendamento. No momento, apenas os membros dessa organização podem participar. Em breve, você também poderá. Certo. É que não consegui aqui colocar. Que pena. Não tem problema, não. Vou tentar arrumar meu programinha de pincel aqui, porque não sei porque ele não está funcionando. Não tem problema, não tem problema. Aqui no espaço. Apareceu a tela aí, pessoal? Apareceu. Apareceu. Beleza. Professor, o que acontece quando a gente vai colocar esse dos inteiros e todos estiverem inteiros, assim, tipo, são dois inteiros, mas não tem mais nenhum, o que a gente faz? Aí vai ficar só dois inteiros mesmo, né? Aí a gente só coloca um, dois? Você tá em qual exercício? Exercício três, questão D. Pera só um pouquinho, deixa eu achar aqui. Pera só um incertinho. Exercício três, questão D. Tá, questão D. Ah, então tá certo. Bom, quando você tem, você pegou todas as partes do todo, né? Significa que você pegou dois inteiros nesse caso, né? Sim. Mas veja, se você olhar no exercício D, cada quadradinho está dividido em quatro partes, não está? Sim. Então você pegou quantas partes? Você pegou oito. E a sua referência foi a sua referência foi de dividir por quatro, né? Então é a mesma coisa que você ter pegado oito quartos, que corresponde a dois inteiros, né? Oito quartos. É, oito quartos. Por quê? Se você dividir oito por quatro, dá quanto? Dois inteiros. É isso aí. É, oito quartos. Terminando aí, pessoal? Eu tô no... Eu vou começar o exercício quatro ainda. Ô, professor, não dá pra entrar na aula. Não entendi. Não dá pra entrar na aula, agora eu consegui entrar. Beleza, tem uns exercícios pra fazer aí, na página, deixa eu mostrar aqui, vai ser... Página 10 e 11, exercício sobre frações próprias e impróprias. Ok. Nós estamos fazendo agora, daqui a pouquinho eu vou corrigir. E aí... Obrigado. 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 Oi Professor Pode falar Na B da 5 Está falando que é para Como os colegas selecionar uma receita Na qual algumas quantidades dos ingredientes Sejam indicadas por frações Do número nesses Esse aqui a gente tem que fazer agora? Bom, então, na 5 Ele deu aqui para você uma receita de panquecas Não é isso? Então, é porque Na B da 5 Ele está pedindo para, junto com os meus colegas Selecionar uma receita Ah, tá, entendi Isso aqui não, isso aqui você pode deixar Depois você pode fazer Ok Isso aqui é para Tarefa lúdica Obrigado Nada E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, podemos corrigir? Espera. Ainda tem outro assunto lá que tem uma atividade sem fazer em aula. Ela é muito divertida. Vamos lá. 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 Então, vejam, pessoal. Vamos lá. 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 Vamos lá.